Volta aqui no Beco do Forró, mais um dia, o segundo dia de muita animação, tem sanfona, tem triângulo, tem zabumba E hoje tem novidade, pra você que está chegando, vai chegar já por aqui ó, e encontrar a barraca do beijo Segunda-feira é dia dos namorados, e aí a gente já vai entrar no clima, já tem até história pra ter casamento por aqui né Conta aí pra gente, segunda é dia dos namorados, e aí o Beco já está trazendo a barraca do beijo Sim, a gente está trazendo a barraca do beijo, e também o tradicional Correio do Amor A gente está aqui, quem quiser mandar uma cartinha pro seu amor, pra o crush, só é me chamar que eu estou entregando E eu não vou dizer quem foi que mandou, viu? Aí eu quero saber de Jéssica, quem são as pessoas que estão escaladas pra essa barraca do beijo Aqui a gente tem pra todo mundo, pros solteiros, viu? A gente tem a roleta aqui, tem beijinho, tem selinho E pra quem está encalhada, a gente tem Santo Antônio também, viu? Muito obrigada Viu? Pronto, já, essa daqui já está levando dela, viu? Esse ano ainda, viu? Vai dar certo Essa pra baixo, pra ver se desse, pelo menos esse ano eu desencalho, né? Então, se você... Venha por aqui, passe na barraca do beijo, vamos ver o que é que daria pra mim aqui, ó, vamos lá Tente outra vez Vai de novo, de novo, só mais uma vez, só mais uma vez, só mais uma vez Não é esse ano, não é esse ano, viu? É igual a Raul Seixas, tente outra vez A gente vai tentando Vamos colocar Santo Antônio de cabeça pra baixo pra ver se esse ano eu desencalho Vamos ver, gente, vamos na torcida aí